Você mentiu Você quis, lutou, lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto eu enxuguei Por pensar que era por mim que chorar Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada O fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganar De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Bem alto Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Me بين Eu amor E por ser feliz E por ser feliz Tried